Buki 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 Tapao Duque VPower Youtube Vem cá, vem cá piranha liberando a terequinha Tu vai despeiar essa folhetinha Não vem na minha, não vem na minha Onde vai cato do tempo, ela tem a mar Vem cá menina rebolando e feca o fim Soca na pica, na pica dele de quatro de quatro Soca mais forte, na pica desce, na pica sobe, na pica desce, na pica sobe Toca de preto e vasca na treta As novinhas vão se andando na piroca Senta, 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 senta no colo do bicho Senta, 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 senta no colo do bicho Tanta, senta, senta no colo do bicho Tanta, senta no colo do bicho Sem calcinha E eu- eu tô capi-ta-pinta-pinta, pinta-pinta e vir Vem cá, vem cá piranha liberando Na terequinha, o baile de piada Vai te ver com a mulherzinha Não vem na minha, não vem na minha O ponto de vaca tudo certo Ela vai te amar Deixa a menina rebolando sem calcinha Soca na toca, na pica dele de quatro de quatro Troca mais forte, na pica desce, na pica sobe Na pica desce, na pica sobe Soca em brito e macha na treta As novinhas, as novinhas vão sentando na piroca Senta, 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 senta no colo do bicho Senta, 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 senta Senta, 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 senta Vai aquecendo, com o céu na piroca Vai aquecendo, com o céu na piroca Vukie, 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 vukie